Olá a todos, o meu nome é Sara, este é o Make Down e hoje temos um vídeo dedicado a uma única marca que é a Paula's Choice ou a escolha da Paulinha, ok? Então, a Paula's Choice é uma marca que foi criada pela Paula Bagon que foi uma das primeiras influências do skincare globalmente ela começou por escrever um livro, se não estou a erro, ao que se siga um blog e mais uma parede de livros e foi de facto uma das primeiras pessoas a falar em princípios ativos que não é esse o nome técnico, mas tudo bem, na cosmética porque tecnicamente um princípio ativo é um princípio farmacológico por isso é que eu digo que não é esse o nome na cosmética, nós usamos essa expressão para nos referirmos a ativos farmacológicos, exemplo, o paracetamol é um princípio ativo excipientes seriam então o que faz o resto do comprimido, que faz o volume do comprimido para que nós o consigamos engolir então, tudo o que nós usamos na cosmética, tecnicamente, são excipientes mas, ao longo dos anos, a linguagem com a qual nos referimos aos cosméticos tem vindo a evoluir e nós chamamos princípios ativos àquelas moléculas que são, digamos, o cerne da questão num cosmético ou seja, aquilo que pretendemos que faça efeito num cosmético ainda assim, a expressão não é correta, mas se a virem utilizada é com este sentido de ser efetivamente a molécula de interesse naquele produto, digamos assim pois bem, a senhora Paula Bagone tinha uma série de princípios ainda hoje muito bem enraizados em todos nós alguns corretos, outros menos relativamente, lá está, àquilo que são concentrações ideais e ativos relativamente à ausência de fragrância nos cosméticos nenhum dos produtos dela tem fragrância por isso mesmo, ela é contra o uso de fragrância mesmo a companhia já não sendo dela, ok? que já não é continua a chamar-se, no entanto, Paula's Choice mas continua a seguir esta linha de pensamento da Paula por todos estes motivos portanto, vocês encontram alguma homogeneidade entre os produtos neste sentido não tem fragrância, tem formulações tecnicamente minimais mas que tentam um pouco trazer uma grande porcentagem daquilo que é verdadeiramente interessante para a nossa pele feitas as introduções tenho-vos a dizer que é uma marca relativamente difícil de comprar houve uma altura que era impossível quando eu comecei a escrever sobre skincare há 11 anos atrás não era possível comprar a Paula's Choice em Portugal porque a Paula's Choice é americana era possível comprar os livros dela mas eu nunca arrazei muito na igreja dela até porque ela tem perspetivas muito em relação a certos assuntos que não são propriamente as minhas no sentido em que se vocês querem usar perfume, meus filhos se o perfume vos faz feliz, usem perfume se não vos causam reações alérgicas há uma pequena fatia da população a quem o perfume efetivamente faz mal se vocês não são dessa população usem perfume, sejam felizes, pelo amor de Deus portanto, há coisas em que eu discordo fundamentalmente dela esta é apenas uma delas mas sempre tive muita curiosidade de experimentar os produtos a verdade é essa e há uns anos para cá começámos a conseguir ter desses produtos chegar em Portugal começaram por vir do UK depois de uma loja espanhola e finalmente temos já aqui em Portugal na Morden Beauty a marca é disponível portanto, é uma loja portuguesa que manda para cá obviamente para todo o território português e tem um descódigo de desconto aqui em baixo ok? para aproveitarem se for do vosso interesse comprar alguma coisa desta marca eu vou falar dos vários produtos que eu já experimentei ao longo do tempo o que é que acho deles quais é que eu considero que valem a pena e quais é que eu considero que são bem... portanto sem demais demoras vamos lá, meu povo então, vamos começar se calhar com os pequenos que a Patrícia me ofereceu 3 pequenos e... 3 grandes a Patrícia é a dona da Morden Beauty para cá não estar por dentro deste não é a minha amiga imaginária é a dona da Morden Beauty então, estes produtos como disse foram todos oferecidos mas vou falar no fim ou melhor entre os pequenos e os grandes eu vou falar de um que eu comprei e já usei não amei ok? depois explico porquê então começando por um dos primeiros dela que eu sempre quis experimentar primeiros que eu pedi para experimentar que eu sempre quis experimentar e é dos lançamentos mais recentes dela que é esta linha Booster ok? que é esta linha que tem estas cores primárias chamamos de assim ela tem este booster de ácido azelaico a 10% portanto isto é uma concentração borderline farmacológica a partir de 15% já é uma concentração farmacológica portanto já é um medicamento em Portugal não sujeito a receita médica portanto vocês podem comprar nas farmácias uma pomada com ácido azelaico aqui é 10% e é adjuvada com extrato de alcaçuz e ácido silicílico este é um produto claramente pensado para a acne daí a questão do alcaçuz e da não alcaçuz menos mas do ácido salicílico essencialmente mas eu usei porque o ácido azelaico é um ativo muito, muito, muito relevante na rosácea e que ajuda tremendamente em situações de rosácea eu tenho aqui as minhas notas porque eu já usei isto há algum tempo então eu fiz-te algum post e vou-vos ler o que é que diz aqui formação incrível creme não grumoso não deixa a pele desidratada mas também não é gorduroso a minha rosácea nem sempre amou ok provavelmente devido ao salicílico mas mesmo neste tamanho mínimo notei que reduziu algumas manchas compraria o full size tranquilamente isto são as minhas notas há uns meses atrás portanto se a vossa preocupação são manchas eu acho que vocês iam gostar muito deste produto para a rosácea não tanto por este motivo porque os adjuvantes podem irritar um bocadinho a rosácea no entanto é um produto muito bem formulado o ácido azelaico é extremamente difícil de formular porque ele não é solúvel em água portanto muitas vezes o que é feito é uma suspensão do pó na verdade é uma pasta ok em que nós suspendemos pó em numa fase gordurosa ou numa fase ou numa emulsão na verdade portanto nunca vai ser super agradável ainda assim para mim é muito mais agradável esta formulação do que a formulação medicamentosa que vocês encontram em várias pomadas que são medicamentos portanto se vocês não gostam dos medicamentos sentem que vos seca muita pele aconselho vivamente este é a concentração maior de ácido azelaico que eu conheço acho que nem o da The Ordinary é tão concentrado como este e para mim a formulação deste é leggeramente mais elegante que a da The Ordinary é também considerada muito mais rara ok portanto aqui fica a minha grande impressão deste produto e se eu o aconselho a comprar e para cá depois outro que me surpreendeu imensamente eu não estava à espera de amar tanto este produto foi este foi o Omega Plus Complex Serum que ela diz ser para todos os tipos de pele é um serum à base de ceramidas e omegas portanto que são alguns dos constituintes também da nossa barreira cutânea é inacreditável é super leve uma emulsão levezinha mas ao mesmo tempo deixar a pele tão confortável tão não sei explicar é que é um conforto que não é de excesso de óleo apesar dos omegas serem de facto lipídicos portanto é um conforto mesmo como se deixasse uma película finíssima portanto não se sente gorduroso não se sente sequer pesado na pele deixa como se fosse uma película finíssima de conforto uma malha de conforto na pele é maravilhoso é um produto que eu com certeza vou comprar o full size e vou usar especialmente no inverno eu estou-me a ver a usar isto diariamente bread and butter no inverno e é para mim dos melhores que aqui estão se não o melhor mesmo mesmo tipo o holy grail se neste caso aconselho a toda a gente ele não é um produto barato mas os omegas não são baratos especialmente na concentração que eu suspeito que estejam a ser aqui usados este tem aqui formação mas lá que infelizmente eu deitei fora aqui a cartonagem exterior mas posso-vos dizer tem lá está já joga tem esters portanto tem esters tem uma parte de uma gordura modificada chamemos de assim tem uma série de ácidos gordos também ceramidas vários tipos de ceramidas daí os homens como está para dizer tem também manteiga de karatê eu acho que apesar deles dizerem que é por todos os tipos de pele eu diria que isto é mais para uma pele comprometida mista a seca comprometida da barreira cutânea portanto que a barreira cutânea não está super bem normalmente as coisas com ceramidas a sério ok com uma grande porcentagem de ceramida isto são ingredientes caros ok não são ingredientes super baratos portanto costumam ser habitualmente caros portanto não espanta o preço disto minimamente portanto tudo de bom basicamente é mesmo para mim é um sérum muito bem formulado para prevenir sinais de idade para restabelecer a barreira cutânea para dar hidratação duradoura para tudo aquilo que vocês possam querer eu acho que é um produto brilhante na minha opinião e como digo provavelmente o meu favorito destes outros aqui um que é está no pódio na minha opinião empatado da medalha de ouro referência aos olimpínicos temos aqui o Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream e este diz ter um Collagen Support Complex portanto este é um creme de óleo também ele de ceramidas portanto eles têm esta linha eu ou não eu meguei uma linha de ceramidas o que me deixa ligamente confuso porque ambas têm ceramidas what pronto e é um creme de óleo gordinho mesmo como eu gosto é bem bem bom não tenho outra palavra para dizer isto mesmo mesmo bom é dos melhores também que já usei a nível de gordura e conforto da área periocular entrou automaticamente para o meu top onde estão já alguns tenho um post com vários prêmios de óleo que eu aconselho vivamente a toda a gente este entrou para lá de facto deixa a área muito confortável reduz fogas reduz linhas reduz a desidratação e a sensação de desconforto de repuxar é uma maravilha outro para mim que eu recomprarei sempre de bom grado porque é um produto magnífico mesmo portanto estes dois para mim estão lá em cima ah eu ia começar pelos minis e depois desconcentrei o último minis é este Calm Restoring Moisturizer Normal to Dry Skin portanto eles têm dois nesta linha Calm eles têm o creme para peles oleosas mistas e o creme para peles normais a secas este como a minha pele é seca foi este que eu escolhi para experimentar e de facto ele é muito muito bom ele deixa a pele muito confortável não irrita minimamente a pele já agora vou vos dizer também em termos de ingredientes tem desde óleo de jojoba botina de licol glicerina petrolatum portanto a Paula nunca foi a Paula nunca foi contra o uso de derivados petrolíferos graças a Deus portanto até porque são super inertes e maravilhosos para a pele de uma maneira geral portanto aí concordamos plenamente estamos super na mesma página portanto acaba por ter também aqui mais uma série de ácidos gordos e dá muito conforto e é muito bom muito muito bom na minha opinião portanto dar-lhe uma medalha prata em termos do meu pódio apenas e só porque eu conheço melhores que este estes não sei se nesta categoria há melhores se há só iguais para os outros que disse que eram que eram medalha de ouro o ácido azelaico é bom mas não é o ácido azelaico no sentido em que o ácido azelaico ainda é superior e tem a adição de retinol mas ácido azelaico sozinho é de facto o melhor que já usei em termos de textura este é um creme muito muito bom calmante de facto conheço outros também bons mas este também na minha opinião é incrível e aconselho a toda a gente que tem estas características e esteja a procurar um creme deste género no entanto desta gama eu já usei o sérum que vou pôr aqui porque eu entretanto acabei lá há muito tempo o sérum da linha Calm e não gostei achei fraquíssimo achei que não hidratava o suficiente não deixava a pele confortável não faz aquilo que eu gostava que ele fizesse para mim com a pele seca e com a rosácea para mim não é suficiente se calhar a minha pele oleosa poderá ser suficiente para mim não foi infelizmente não é suficiente não foi bom não me acalmou a rosácea e não fez por mim aquilo que eu precisava que ele tivesse feito portanto infelizmente para mim este não foi um produto vencedor e deu-me uma primeira impressão da marca portanto eu já venha assim com o pé atrás erradamente há aqui alguns produtos que eu comprava dois fechados outro que eu achei mas muito bom é este Super Antioxidant Concentrate Serum e é um sérum de vitamina C para a pele normal a seca portanto ele é veiculado em óleo óleo e silicones que giro mas ele tem uma textura mais gordurosa eu diria se eu tivesse classificado a textura se eu olhar para a formulação eu diria que ele é um gel óleo ok portanto é um óleo gelificado porque ele tem uma textura que prende digamos assim não escorre como um óleo normal então a nível de ingredientes o que é que nós temos aqui também ceramidas gosto tanto gosto tanto de inclusão de ceramidas em tudo eu para mim tudo tinha ceramidas porque o barranco tem e ele de facto tem ácido ferúlico além da vitamina C tem o tocoferilacetato que é a forma de vitamina C desculpa a vitamina E também tem está-me louca hoje tem o biquinona que é a pró-enzima que é 10 ok a formulação desta é incrível é incrível mesmo tem mais ou menos de enzimas antioxidantes portanto isto não é de todo só a vitamina C ele tem uma forma de vitamina C também um peptido que é querido seja para o efeito de antiedade mas de facto a vitamina C é quase o parente pobre desta formulação porque não tem a forma mais comum de vitamina C e é uma formulação incrível portanto muito bom este sérum também já o usei a nível de textura ele é muito emoliente é muito gordinho portanto se vocês tiverem uma pele muito muito oleosa eu não recomendo para o verão especialmente eu sei que a minha querida Solange de Frivolous aqui no Youtube sigam-na que vale a pena ela tem um canal incrível em inglês e pronuncia mais pos da face da terra ela usa-o apesar de ter a pele muito oleosa ela usa-o no inverno eu também acho que o vou guardar para o inverno apenas e só porque no verão apesar de eu ter pele muito muito seca texturas muito gordurosas fazem-me soar profundamente portanto eu acabo por ter alguma dificuldade em usar este tipo de texturas no verão mas no inverno eu vejo isto a ser um sérum de dia maravilhoso e eu gosto de usar os meus antioxidantes de dia porque é de dia que o stress oxidativo está a querer comer uma pessoa portanto apesar de ele dizer dia e noite e não tem mal de ser usada à noite eu é que prefiro usar de dia portanto também aqui outro vencedor e terminamos o roundup todos os produtos que estou muito até hoje com um que é este que é o perfect cleansing oil com óleo de girassol e de coco e este óleo mal arrasado infelizmente vinha-me com um pão estragado portanto eu tive de usar assim que faço todo o mundo pronto eu adoro óleos desmaquilhantes fico muito feliz que a posse se tenha um óleo desmaquilhante mas de facto comparando com aqueles que eu mais adoro de marcas coreanas este é porque é um óleo muito espesso ok portanto torna-se difícil de espalhar e de trabalhar a maquilhagem ponto número 1 ponto número 2 deixa um certo resíduo no rosto apesar de ele ter surfatantes mas de facto o óleo de coco e o óleo de tem também óleo de jojoba pois exato e o primeiro óleo a ser usado é mesmo o óleo de girassol que é um óleo muito pesado para ser usado na pele portanto a escolha de óleos para mim torna o trabalho dos emulsificantes mais difícil neste produto não é mau atenção mas se vocês usarem um produto de limpeza a seguir um gel ou uma espuma ou um lente até vocês não vão ter qualquer tipo de problema com este óleo portanto ele não é mau eu não vos digo assim não comprem porque é péssimo não é nada disso simplesmente já experimento é melhor e acho que há melhores por aí mas também não é mau não me ofende minimamente eu vou usá-lo até ao fim não vai ser um sacrifício nesse sentido mas se calhar especialmente se vocês tiverem uma pele mais para oleoso se calhar não vão super apreciar este produto portanto a minha atenção deste produto no entanto eu gostava ainda de experimentar mais alguns especialmente a loção o tónico de beta-hidroxácido e ácido salicílico que a Paula's Choice tem que é o produto mais icónico da marca gostava muito de experimentar e eu ainda não acabei há de haver uma sequela eventualmente a este vídeo mas espero que tenham gostado de um overview assim desta marca da Paula's Choice se gostaram se gostaram por favor não se esqueçam de deixar o vosso like e de subscrever o canal vejam também o meu código da Mord&Beauty aqui em baixo e explorem os produtos que estão disponíveis na loja espero que tenham gostado se gostarem por favor não se esqueçam também de deixar um comentário para fazer mais vídeos destes de outras marcas e de outras coleções de produtos espero por vocês numa próxima oportunidade e num próximo vídeo tchau obrigada por terem visto tchau